No tempo em que eu te conheci, você não era essa pessoa Sem nenhum swing Se discorda quer levar pro ringue Quando acorda o dia é sempre igual Cintura, turma, escura, estrada, com você não haverá um só verão que vingue Pois eu apodo o sol em cada esquina Mas você só fala em temporal Assista, de lá não sai, o céu não cai, a salvação não é igual aos filmes Serena, dá pra te ver sorrindo, maldita, dá pra eu ficar no chão Mas lá do lar que eu lembro bem te conheci, além de bela você era livre Decidida a ser feliz na vida, sempre uma contrata imposital Quer saber, acho até, que te achei numa hora chata Mas depois vem meu, siga até nova estrada O dia que eu te encontrar, eu decifrar o teu mistério, a dor se esfinge No fim Trazer de volta o teu swing Vai cantar de vez o temporal Abra, 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 abra Ava